No Egito, o Tribunal de Segunda Instância confirmou a pena de morte para 10 pessoas acusadas de envolvimento nos tumultos num jogo de futebol em 2012, que resultaram na morte de 74 pessoas. No primeiro julgamento, em 2013, o Tribunal tinha condenado 21 pessoas à morte. Dez dessas penas foram depois comutadas. No segundo julgamento, realizado no ano passado, foram absolvidos 21 arguidos, dos quais sete polícias. 40 pessoas foram condenadas, apenas de 1 a 15 anos de prisão. Há ainda um condenado à morte que está desaparecido. O caso deu sem porte saído, no nordeste do país, num jogo entre a equipa local e o Al-Ali.